Eu quase que chorei quando alguém me falou O salgueiro não sai, essa botagem não está legal As cabrochas gastaram dinheiro, meu sangue está pronto Pro ensaio geral Eu quase que chorei quando alguém me falou O salgueiro não sai, encontrei tamborins e cuícas Em pedaços jogados no chão O estandarte da escola arragado na porta do meu barracão Eu saí pelo modo correndo com o livro de ouro na mão Sete pênis de gato resolve a situação Pra fazer os tamborins Eu quase que chorei quando alguém me falou O salgueiro não sai, essa botagem não está legal As cabrochas gastaram dinheiro, meu sangue está pronto No ensaio geral Eu quase que chorei quando alguém me falou O salgueiro não sai, encontrei tamborins e cuícas Em pedaços jogados no chão O estandarte da escola arragado na porta do meu barracão Eu saí pelo modo correndo com o livro de ouro na mão Sete pênis de gato resolve a situação Pra fazer os tamborins E aí Legenda Adriana Zanotto